Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim cá rapidinho pra falar pra vocês porque que tá acontecendo que eu não tô postando desde o dia 18. Então é assim, pra quem não sabe eu tava fazendo venda. Tranquilamente não, né? Eu falo tranquilamente porque não é tranquilamente. Muito puxado. Assim, eu tava conseguindo fazer. Só que aí pra quem tá me acompanhando há um tempo, sabe que dia 19 de agosto foi meu aniversário. E no dia 19 de agosto, assim, na semana do dia 19 de agosto, tava muito puxado da faculdade e eu corri da conveta porque, assim, quando foi começar o mês de agosto, eu preparei, acho que foram 14 vídeos. Então assim, esses primeiros 14 dias foi tranquilo. Só que depois eu tive que ir gravando e editando e aí teve um dia que eu não tinha nada pra fazer, assim, porque eu não tinha mais vídeo pra editar. E era um sábado à noite, acho que foi no sábado anterior ao dia 18, não lembro que dia que foi, dia 12, por aí. E aí não tinha nada, então aí no domingo teve churrasco na minha casa, foi no dia dos pais, foi isso mesmo, no dia 12, e no dia 13 foi dia dos pais aqui em casa. E acho que foi dia 13, não sei. Ah, sei lá, gente, é mais ou menos no fim de semana, no dia dos pais, aconteceu isso. E aí eu não tinha mais vídeo pra editar, porque não tinha mais nenhum vídeo gravado. Acabei me enrolando e não gravando mais. E aí aconteceu que, aconteceu que eu gravei alguns vídeos nesse dia, no domingo, no dia dos pais, na manhã do dia dos pais, eu gravei acho que uns 4 vídeos ou mais, acho que foi até mais. E aí, acho que no sábado também eu gravei um, não me lembro agora. Só que aí, teve churrasco aqui em casa. E aí acabou que eu fiquei entertida lá fora, pra ficar com a minha família e tudo mais, e acabei não dando tempo. E aí que foi o que aconteceu. No dia seguinte, no mesmo dia, eu acho, na verdade, não lembro. Ai, gente, tô muito esquecida. Eu acho que foi por aí, depois do dia dos pais, eu postei o vídeo de desafio, que eu acho que é, na verdade, o último vídeo, né, que eu postei aqui no canal. Se eu não tiver, se eu não tiver conseguido postar mais nenhum até agora. Então, é, assim, hoje tem um vídeo de um minuto e pouquinho. Só que esse vídeo teria que ser postado depois de outros vídeos. Então, é, que são de batons que eu uso, que eu usei nos últimos vídeos. Só que os últimos vídeos não tinham sido postado ainda, então eu ainda não postei esse vídeo, eu passava no meu computador ali, e eu ainda não consegui postar, porque eu acho que vai ficar meio sem graça, sabe? No dia 19 de agosto, meu namorado veio pra cá, porque foi meu aniversário. Então, eu passei o final de semana todo com ele. E aí, na segunda-feira, eu volto na minha rotina normal de trabalho, e foi até sexta-feira agora. O que aconteceu? Tá muito puxado. Sabe que é muito puxado a faculdade? Muito. Então, é, eu não tô conseguindo chegar em casa, é, do serviço, e ir pro computador a gente tá. Eu chego tarde da faculdade, né, geralmente eu chego umas, sei lá, umas onze, vinte por aí. E aí, o que tá acontecendo? É, eu tô chegando no serviço, tentando dormir um pouco, porque na faculdade eu não tô parando, acordado, não tô conseguindo, tá muito difícil pra mim. E aí, o que aconteceu? Aí, semana toda, aconteceu isso. E, no caso, domingo é o dia que eu gravo. Então, no dia do fim de semana passado, que foi do dia dezenove, eu não gravei nada. Mas eu já tinha os vídeos da outra semana, que eu ainda não tinha editado. Então, acabou que eu não consegui editar os vídeos. Tem um monte de vídeos gravados. Ontem foi sábado, é, eu fiquei fazendo muita coisa em casa, não consegui fazer nada. Hoje, que é o domingo, dia vinte e oito. É, agora são... Vinte por as onze da noite, eu ainda não consegui tomar banho. Eu acabei de sair do computador, tava desde tarde no computador, fazendo o trabalho da faculdade, porque eu tenho matérias online. Eu tenho quatro matérias online, e todas tinham dois fóruns, cada um, pra responder. Tem atividade semanal, de cada uma, e dia nove, tem entrega... Dia nove, não. Dia sete de setembro, eu tenho que entregar a primeira parte do projeto. Sendo que, dia... Amanhã, dia vinte e nove, eu tenho uma avaliação integrativa, que é uma prova geral de todas as matérias, sabe? De todos os semestres. Pra quem sabe, todo quarto semestre. Então, eu tenho essa prova amanhã, eu ainda não consegui estudar, porque eu acabei agora, assim, em partes, né? o fórum que eu tinha que fazer, dia quinze de setembro. Dia quinze de setembro, eu tenho um seminário, de um professor pra apresentar. Assim, agora tá a maioria feito, mas, né, precisa estudar, rever o que que falta. E, dia dezenove de setembro, que vai ser, acho que é uma segunda-feira, eu tenho um projeto da faculdade pra apresentar, que seria tipo um TCC, sabe? Só que lá chama Proimp, é um projeto de integração profissional. Então, eu tenho que deixar tudo pronto, porque nesse dia, é tipo meu TCC, sabe? É assim, tá longe ainda do final do semestre, mas já vai ter esse, essa, essa coisa, entendeu? E, gente, tá puxado demais. Não tem o que aconteceu. É, hoje, eu tentei gravar um vídeo, é, eu gravei um vídeo, na verdade, que foi de, de comprinhas, é, de duas lojas, depois eu falo pra vocês, eu vou deixar o meu segredo, né, porque senão vai pegar. Aí eu acabei gravando esse, eu ia gravar três ou quatro vídeos. Só que, aí começou a ficar muito escuro, comecei a gravar às seis horas da tarde, então eu acabei desistindo, gravei só um, eu não sei se ficou bom, eu tenho que ver ainda. Então, é, tá assim, tá puxado, e, assim, eu, eu queria terminar o VEDA, assim, eu parei de 18, mas eu queria voltar agora, pra poder terminar, sabe, fazer o resto dos dias. Só que eu acho que eu não vou conseguir, então, vou lá pra vocês. É, tô postando esse vídeo, dizendo que eu vou, que eu vou ter que parar com o VEDA, pelo menos agora, quem sabe ano que vem eu faça completo, certinho, tudo certinho, espero que sim, e, e é isso, mas, eu ainda tenho vários vídeos gravados, é, falando do VEDA, tipo, ah, e até o próximo VEDA, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu vou postá-los mesmo assim, mas, eu vou tentar postar mais do que um vídeo assim que der, mas, é, vai ser assim, tá, porque, é, eu vou perder muito vídeo, eu acho que eu tenho quase uns 10 vídeos gravados, então, vai ser muito ruim pra mim. Então, assim, eu espero que vocês me entendam, e, é isso, me falem aqui nos comentários se vocês estiverem, achando muito doideira fazer, postar esses vídeos mesmo, desse jeito mesmo, acabou a bateria da, ou a memória do celular, mas, pelo celular, tá, gente, por isso que eu tava mexendo assim. É, então, é isso. É só mesmo pra avisar vocês do que tá acontecendo. Eu espero que vocês não me matem, por eu ter tido que parar o VEDA. Eu sabia que ia ser difícil, mas, eu achei que eu me superei bastante, porque, foram 18 vídeos, né, e 18 vídeos seguidos, assim, é pauleira que eu consegui fazer, né. Então, é isso, agora, deixa eu descansar um pouco. Eu tô com as unhas sem fazer ainda, eu tenho muita coisa pra fazer. Amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar, né, não tem como fugir. Então, é isso. É, aconteceu tudo isso, assim, bem resumido. Então, é isso. Sei lá, que eu tô muito cansada, e eu quero fazer várias coisas ainda hoje. Então, é isso, cliquem no gostei, sim, se vocês gostarem dos vídeos, que teve no VEDA, e deixem sugestões de vídeos, que eu possa fazer, agora. E é isso. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí